Olá alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos básicos de genética, portanto a gente vai fazer uma breve revisão aí de alguns conceitos que vocês já devem ter visto no ensino médio. Então acompanha aqui comigo nos slides. Bom gente, eu vou precisar retirar aqui meu rosto em alguns slides para não ficar tapando o conteúdo, ok? Vou tentar lembrar de tirar e de colocar de volta. Bom, aqui nesse primeiro slide então eu trouxe alguns conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que são cromossomo, DNA, genótipo, fenótipo, diploide, cariótipo, heterozigoto, homozigoto, alelo dominante, alelo recessivo, gene e divisão celular. A gente vai falar um pouquinho superficialmente de cada um deles, ok? Bom, para isso eu trouxe um exemplo que é o albinismo, né, do tipo 1 que acontece em humanos, de forma a trazer a partir desse exemplo os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, ok? O albinismo, como vocês conhecem, é uma falta, uma deficiência na produção da melanina. A melanina, ela é normalmente produzida na pele, no cabelo, no olho, né? É um pigmento que dá a cor aí dessas partes do corpo e ele protege contra os raios UV. Então essas pessoas elas ficam mais propensas a pegar câncer de pele. Esse albinismo do tipo 1 ocorre por causa de uma mutação no gene AOC1. Bom, então vamos começar com o primeiro conceito, um dos mais importantes. O que é um gene? Como vocês conseguem ver aí na imagem, um gene, ele é uma parte, um fragmento, uma seção do DNA. Então a gente tem o nosso DNA, que é o material genético, que é a molécula que carrega as nossas informações hereditárias. E cada trecho desse DNA pode corresponder a um gene. E esse gene, ele vai ser responsável por alguma característica. Então essa é a primeira definição de gene que eu vou trazer para vocês. Um gene é uma seção do DNA relacionada a uma característica biológica que a gente chama de fenótipo. Então, por exemplo, essa molécula aí de DNA, de algum humano, o trecho ali que corresponde ao gene 1 pode ser então um gene relacionado à textura, à forma do cabelo. O gene do tipo 2 pode ser relacionado à quantidade de dedos que a gente tem na mão. E o gene 3 a um gene responsável pela produção aí da cor do olho, ok? Então cada trecho vai corresponder a uma característica. Pensando aí numa outra definição de gene, a gente também pode dizer que um gene é uma seção do DNA responsável por codificar uma molécula de RNA que pode gerar uma proteína. Então como que aquela sequência de letrinhas de DNA, como no exemplo aí abaixo, o gene da cor da pétala, saí um pouco dos humanos, fui para as ervilhas de novo. Então o gene da cor da pétala está aí, a sequência de DNA dele. E como é que a partir dessa sequência de DNA, dessas letrinhas, a gente consegue então ter um fenótipo que é visível, uma característica? É porque essa sequência contém a receita para a produção de uma outra molécula que vai produzir uma outra molécula até chegar na molécula responsável pela característica, pelo fenótipo. No caso aí então, o gene da cor das pétalas, essa sequência vai ser responsável pela produção de um RNA, que vai ser responsável pela produção de uma proteína, que tem um papel de produzir um pigmento, no caso aqui um pigmento púrpura, produzindo então uma pétala púrpura. Esse daqui é o caso que eu falei para vocês, que o Mendel também estudou a cor da flor, das ervilhas. Então é mais ou menos assim que o gene funciona, ele vai ser lido e vai ser expresso em algum fenótipo. Mas gente, existe só um tipo de gene da cor da pétala? Vamos dar uma olhada aqui, olha aí no esquema. Existe também um gene da cor da pétala que tem uma diferença, que ocorreu uma mutação e ele apresenta uma pequena diferença na sequência de DNA dele. Então olha ali em cima e olha ali embaixo. Em cima tem A e T e embaixo tem C e G em um dos pares de base. E isso pode ou não acarretar numa diferença da produção do fenótipo. No caso aqui, essa sequência de baixo, ela produz uma proteína não funcional, que não consegue produzir o pigmento púrpura e por isso gera um fenótipo de uma pétala branca. E como que se chama esses... Então, portanto, a gente tem aí duas versões do mesmo gene, não é? E como que se chama essas versões do mesmo gene? Como está escrito aí no título, alelos. Então os alelos, eles são as diferentes versões de cada gene. No caso aqui, a gente tem duas versões. A versão que produz a proteína funcional, que gera a flor púrpura, e a versão do gene, o alelo, que gera uma proteína não funcional, que codifica então uma flor branca, ok? Voltando aí para o nosso exemplo, do alpinismo, a gente tem aqui embaixo uma imagem da epiderme, como vocês podem ver. Aí tem a derme embaixo. E aí tem uma celulazinha, que é essa célula toda cheia de braço aqui, essa celulazinha aqui. Aqui está o corpo celular, que se chama melanócito. O melanócito vai expressar esse gene OC1. Embora todas as células do nosso corpo tenham esse gene, nem todas vão expressá-lo. E aí o melanócito expressa. E o que esse gene faz? Ele produz uma proteína, uma enzima, chamada tirosinase, que vai participar aí do metabolismo da produção da melanina. Então isso daqui é uma via metabólica e a tirosinase é uma enzima que é responsável, lá no início dessa via, de transformar o aminoácido tirosina em outra substância, que outras enzimas vão participar do processo até chegar no produto final, que é a melanina, ok? Então o gene OC1 está no início dessa via metabólica. E aí, gente, o que acontece então, igual o exemplo anterior, o que acontece se houver uma mutação no gene OC1 que leva à produção de uma tirosinase não funcional? Olha só o que vai acontecer. Não vai ter então a transformação da tirosina e não vai ter o início do processo do metabolismo aqui da melanina. Ou seja, a gente não terá a produção de melanina se você tiver essa versão do gene OC1 mutado, esse alelo, ok? Então vamos lá para o nosso esquema. O gene OC1 tem uma versão que funciona, que é um alelo da versão 1, que eu chamei aqui, que produz uma enzima funcional. E existe uma mutação que ocorreu gerando um novo alelo, que é um alelo da versão 2, que é a enzima, que produz a enzima não funcional, ok? Gente, mas quantos alelos de cada gene nós temos? Por exemplo, se a menina aqui, ela tem quais versões do alelo? Ela tem a versão 1 ou ela tem a versão 2? Ela tem quantas versões? A resposta é a seguinte, nós temos dois alelos de cada gene sempre, ok? Por quê? Nós somos indivíduos chamados de diploides, assim como a grande parte dos seres vivos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao formar, na reprodução sexuada, o nosso pai e a nossa mãe, eles vão mandar um conjunto, cada um deles vai mandar um conjunto de cromossomos, e aí na hora da nossa formação, nós vamos receber então dois conjuntos, e somos seres então em dose dupla. Ou seja, a minha mãe mandou o gene a OC1 e meu pai também mandou o gene a OC1. Todos os genes que vocês pensarem, meu pai mandou e minha mãe também mandou. E aí na hora de me formar, eu tenho duas vezes toda a informação genética para gerar um ser humano. Então, organismos diploides possuem dois conjuntos de cromossomos, um vindo da mãe, um vindo do pai, tá? No caso aqui, lembrando que os seres humanos têm 46 cromossomos, ou seja, no óvulo da mãe a gente vai receber 23, e no espermatozoide 23 cromossomos, ok? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos cromossomos, né? Nós temos 46 cromossomos, e isso constitui o nosso cariótipo, tá? Cariótipo é o conjunto cromossômico diploide de uma espécie. E aí, como vocês podem ver, esses cromossomos, eles estão organizados, aí alguém tirou foto e recortou e organizou ele, tá? Na célula eles não ficam organizados dessa forma. E vocês podem ver que eles estão organizados em pares. É isso que a gente acabou de falar, né? Por exemplo, isso aqui é o par 1. Um cromossomo veio da mãe, do par 1, e um cromossomo veio do pai, do par 1. Então, a gente tem dois cromossomos de cada tipo, ok? Os cromossomos do mesmo passo se chamam cromossomos homólogos. E o gene Oc1 que a gente está analisando? O gene Oc1, ele está aqui no cromossomo 11, tá? Não lembro agora se ele está mais para cima ou mais para baixo, mas vamos supor que ele está aqui em cima. A gente vai ter, então, um gene Oc1 e outro gene Oc1 no cromossomo homólogo, que veio do outro pai, né? Um veio da mãe, o outro veio do pai, ok? E eles estão sempre, gente, na mesma região do cromossomo, no mesmo locus, tá? No mesmo endereço gênico. Mas qual versão, então, cada um vai ter? Então, lembrando que a gente tem dois, e a gente vai ter dois alelos. Mas qual versão a gente pode ter? A gente pode ter a versão 1, né? Que funciona duas vezes, cada pai mandou igual os alelos. Ou a gente pode ter a versão que não funciona, né? Não consigo apagar aqui. Ah, foi. Ou a gente pode ter a versão que não funciona duas vezes. Ou a gente pode ter um de cada. A gente pode ter aqui a versão 1, que a gente recebeu da mãe, que produz a enzima funcional, do alelo que produz a enzima funcional. Ou a gente pode ter recebido do pai a versão 2 da enzima que não funciona. Nesse caso, eu quero que vocês reflitam. Se eu receber dois alelos diferentes, cada um passando uma informação de um fenótipo diferente, qual fenótipo que eu vou apresentar nesse caso? No caso de eu ter uma versão de cada tipo. Bom, isso vai depender de cada gene, de cada relação entre os alelos. No caso daqui, o que acontece? Um gene da versão 1 que produz a enzima funcional, ele produz a enzima em uma quantidade suficiente para suprir toda aquela via metabólica. Então, se você tiver um alelo da versão que produz a enzima funcional, você não vai ser albina. Ok? Não importa se você é negro, é branco, não importa a sua cor de pele. Vai ser não albino. Ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma versão que domina sobre a outra. Nesse caso, por quê? Porque ele produz enzima suficiente para suprir a falta do outro alelo. Uma das vantagens evolutivas da gente ter dois genes é essa. E aí, esse outro alelo? Esse outro alelo, né? Na presença do outro, né? O alelo da versão 2. A gente chama isso, então, de alelos dominantes e alelos recessivos. Ok? Então, o alelo dominante, basta você ter um dele que ele vai expressar o fenótipo. E o recessivo, ele precisa estar sozinho, ele precisa estar em dose dupla, né? Sozinho, que eu digo, sem ter um dominante por perto. E ele precisa estar em dose dupla, então, para ele expressar o fenótipo. Então, caso a gente seja A, 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 o A é que vai expressar seu fenótipo. Tá certo? Então, vamos chamar essa versão 1 e versão 2 de outra forma? A gente pode chamar agora de versão 1 de alelo-asão dominante e a outra de alelo-asinho recessiva, tá? O asão-asinho. E aí, gente, quais são as versões, quais são os alelos que essa menina aqui apresenta? Aqui na foto. Bom, ela é albina. Para ser albina, ela tem o fenótipo recessivo. Ela precisa ter o genótipo asinho-asinho, correto? E aí, o que é genótipo e o que é fenótipo? Bom, o termo aqui, genótipo, ele diz respeito à constituição genética do indivíduo relativo aos tipos de alelos que ele possui. Pode ser, pode estar em homozygose ou héterozygose. Então, os alelos, a constituição alélica sua é o seu genótipo. Agora, o fenótipo é a característica que é expressa a partir desse genótipo, certo? Então, o termo fenótipo designa a características morfológicas, fisiológicas, comportamentais manifestadas no indivíduo, como a textura do cabelo de uma pessoa, a cor do pelo de um animal, a preferência sexual, e também engloba características microscópicas e bioquímicas. Lembrando que o fenótipo são as características observáveis, mas não necessariamente observáveis a olho nu, né? Por exemplo, tipo sanguíneo, você precisa fazer um teste lá para você descobrir qual é o seu fenótipo. Enfim, alguns podem ter precisado olhar o microscópio, mas isso que é o fenótipo. E aí, eu falei que esse fenótipo, ele vai ser expresso a partir do quê? Do nosso genótipo, correto? Dos nossos genes. Mas, detalhe, o fenótipo, ele também é influenciado pelo ambiente, tá? Então, o fenótipo ele é gerado a partir da influência do seu genótipo e do ambiente em que você vive, tá? Como, por exemplo, a sua alimentação, tá? E aí, gente, esse fenótipo, ele pode ser mais influenciado pelo genótipo, dependendo da característica que a gente estiver estudando, o genótipo pode ter uma influência maior, o ambiente pode ter uma influência maior, isso aqui é o que a gente chama de características multifatoriais. No caso do albinismo que a gente está estudando, é só o genótipo que influencia, ok? E aí, quais são os possíveis genótipos que a gente encontra? A gente tem o genótipo que é o que tem um alelo dominante e outro exercício, ou seja, um alelo de cada, eles são chamados heterozigotos, os homozigotos, eles são os que possuem os alelos iguais, receberam o mesmo alelo da mãe, o mesmo alelo do pai. Então, é o azão-azão, homozigoto dominante, e o azinho-azinho, homozigoto recessivo. Qual vai ser o fenótipo de cada um deles? O azão-azinho e o azão-azão, eles possuem o mesmo fenótipo, é idêntico, isso que constitui uma dominância completa. Eles são não albino. E o azinho-azinho? Ele vai ser albino, ok? Então, alguém albino é fácil de você identificar, é azinho-azinho. Agora, alguém não albino, por exemplo, eu não sou albina. Qual é o meu genótipo? Eu sou hétero-zigoto, azão-azinho, ou eu sou azão-azão? Não tem como eu saber só olhando para mim, ok? Como que a gente poderia descobrir? Pensando aí, fazer um histórico familiar meu, certo? Analisar meus filhos, aí talvez a gente consiga descobrir qual é o meu genótipo, mas só olhando para mim, vendo o meu fenótipo, não tem como descobrir, tá bom? Tá, a gente está falando aí dos alelos, dos genes, mas onde é que eles estão mesmo? A gente já falou, né? Os alelos, eles estão, os genes estão no nosso DNA, que estão no nosso cromossomo. Mas o que é exatamente um cromossomo, certo? O cromossomo, ele fica lá dentro do núcleo de todas as células do nosso corpo. Tirando em exceções, como a hemácia, que perderam o núcleo, todas as células do nosso corpo têm DNA, têm os mesmos cromossomos. Esses cromossomos, como a gente falou na aula anterior, ele significa cromo, cor, somo, corpo. Por quê? Quando visualizaram ele pelas primeiras vezes, eles viram os corpinhos coloridos dentro do núcleo da célula e eles averiguaram aí e descobriram que ele tem a ver com a herança, com a passagem de material genético. E hoje em dia, a gente sabe que o cromossomo, ele é o quê? Ele é constituído por uma longa molécula de DNA, ok? Então, o cromossomo nada mais é do que DNA, feito de DNA. E, gente, essa hora aqui, eu acho que algumas pessoas vão ficar chocadas. Vocês sabiam que dentro de cada célula sua, vocês têm mais ou menos dois metros de comprimento de DNA em cada célula, que é microscópica? se você pegar os seus 46 cromossomos e esticar, botar um do lado do outro, você vai ter quase dois metros de comprimento só de DNA em uma célula. E como que isso cabe dentro de uma célula microscópica? Vamos fazer aqui as contas? Olha só. A primeira coisa aqui, um DNA, ele é constituído por nucleotídeos, um do lado do outro, um em cada fita, a gente vai chamar isso de par de base, PB. Um par de base tem 0,34 nanômetros de comprimento, ok? E quantos PBs a gente tem dentro de uma célula? A gente tem mais ou menos 6 bilhões. Se você multiplicar isso daqui, vai dar mais ou menos dois metros de comprimento, ok? E se eu quiser calcular a quantidade de, o comprimento do DNA de todo o meu corpo, quantas células do meu corpo eu tenho? Eu tenho mais ou menos de 10 a 13 células. E aí, se eu multiplicar 2 vezes 10 a 3, olha só o valor que vai dar aqui, 2 bilhões de quilômetros. Eu falei 2? É 20. 20 bilhões de quilômetros só de DNA em você. Isso dá 67 viagens de volta da Terra para o Sol. Tá? É muito grande. Por que eu estou falando disso tudo? Para a gente refletir como que isso cabe lá dentro. como que cabe? A partir de uma compactação muito intensa desse DNA. Então, o cromossomo, ele é uma molécula, uma só molécula de DNA super hipercompactada com a ajuda de proteínas, ok? Então, lá dentro do cromossomo, a gente também encontra proteínas que estão auxiliando aí nessa condensação do DNA, tá? Aqui está representada as histonas, que ajudam como base para o DNA se enrolar e tem outras também. até então formar o que a gente chama de cromossomo. Tá certo? Eu trouxe aqui uma foto de um cromossomo que é o cromossomo X e Y. Lembrando que o cromossomo X, ele não tem esse nome por causa do formato, tá? Todos os cromossomos têm o mesmo formato. E essa foto aqui dá para ver que na verdade o cromossomo ele é um emaranhado aí de DNA. E nessa foto em específico a gente tem um cromossomo que a gente chama de cromossomo duplicado. Tá vendo que ele tem duas perninhas? O que isso significa? Significa que esse cromossomo aqui ele passou por uma replicação, o DNA passou por uma replicação, duplicação, né? Ele é normalmente simples, mas antes da célula se dividir, a célula se prepara para essa divisão e ela duplica o seu material genético. E eles continuam colados um no outro. E essas perninhas se chamam cromátides irmãs, ok? Elas são idênticas, ok? Então elas são idênticas porque elas são uma xerox uma da outra. E por que que sempre que a gente vê uma foto de um cromossomo ele está duplicado? Por que a gente não tira uma foto do cromossomo simples? Por causa disso aqui, gente. O DNA, o cromossomo está sempre compactado, para caber dentro da célula está sempre compactado. Mas ele vai se condensando mais e mais quando vai chegando a hora da divisão celular. Então aqui tem o processo de replicação. Estão vendo que cada um ganhou uma perninha. E no momento da divisão celular, bem no meio, na metáfase, é onde o DNA está mais compactado possível e está duplicado. Por isso que a gente sempre tira uma foto do DNA nessa etapa. Porque dá para você visualizar individualmente cada cromossomo. É mais fácil porque olha na primeira célula, os cromossomos ainda estão meio misturados, você não consegue nem contar quantos cromossomos têm. Mas aí quando está no meio da divisão celular eles estão mais individualizados, mais compactos e a gente fica mais fácil de visualizar. Tá bom? Falando em divisão celular, todo mundo lembra que existem dois tipos, a mitose e a meiose. Vocês lembram a diferença entre esses dois tipos de divisão celular? Bom, gente, vamos começar lá do início na nossa primeira divisão celular. Como é que foi isso? Essa célula aqui foi formada a partir da fecundação do espermatozoide e do óvulo. dos gametos dos nossos pais. Qual é o nome dessa primeira célula nossa? É o zigoto. Esse zigoto, por alguns instantes, todos nós já fomos um ser unicelular, mas constituído de apenas uma célula. Esse zigoto, ele contém o nosso DNA que é único, que é uma mistura um pouco da mãe e um pouco do pai e formou o nosso conjunto de cromossomos, o nosso conjunto de DNA. Essa célula, então, ela vai partir para a sua primeira divisão celular gerando duas células filhas e aí depois vai gerar quatro, oito, dezesseis, trinta e dois e assim sucessivamente. Ok? Qual foi essa primeira divisão celular que a gente fez? Foi a mitose. A mitose, ela gera células filhas idênticas à célula mãe. O que isso quer dizer? Aquele DNA que a gente tem no nosso zigoto, no caso aqui, por exemplo, falando dos humanos, nós temos 46 cromossomos no nosso zigoto. Esses 46 cromossomos, eles se duplicaram e passou uma cópia para cada filha, ou seja, cada uma dessas tem a mesma quantidade de DNA da célula mãe. Isso é uma mitose, tá? Uma célula gera duas idênticas com o mesmo material genético, com a mesma quantidade do mesmo material genético. Bom, essas duas células, então, elas vão sofrer mais divisões celulares e qual é o tipo de divisão celular? Continua sendo mitose. Essa esmaranhada aí de célula vai se multiplicar, né? Se dividir. Vocês sabem que, diferente da matemática, para a biologia, multiplicar e dividir é a mesma coisa, né? Então, essas células vão aí se multiplicar, se multiplicar até gerar um feto a partir de sucessivas mitoses. Esse feto, então, da mesma forma, vai aí se desenvolver para gerar um bebezinho, aumentando a sua quantidade de células a partir de mitose. O bebê, por sua vez, vai virar um indivíduo adulto a partir também da multiplicação celular das células pela divisão mitose. Ok? Então, isso tudo aí, gente, a multiplicação celular do crescimento acontece através da divisão celular chamada mitose. Vamos fechar esse ciclo de vida dos seres humanos? Então, esse homem aí quer ter um bebezinho, quer formar um zigoto. O que está faltando aí no nosso esquema para ele conseguir formar um bebê? Uma mulher, um indivíduo do sexo feminino, certo? Então, cada um deles vai contribuir aí com seus gametas e vai formar um zigoto. Lembrando que, como a gente vai ganhar um conjunto da mãe e um conjunto do pai, nós somos seres diploides, certo? Então, a nossa primeira célula já é um ser, uma célula diploide, que tem dois conjuntos, dose dupla de todos os cromossomos, todos os genes. E essa célula diploide, quando ela se faz mitose, ela gera o quê? Mais células diploides. Então, todas as células do nosso corpo, da célula do bebezinho, da célula do adulto, é diploide, tá? Eu sou um indivíduo diploide e esses adultos aí do esquema também. Bom, se todas as células desse adulto são diploides e ele passa uma célula, né? O homem vai passar uma célula, a mulher vai passar uma célula para constituir o zigoto do seu filho, essas células que eles passam também são diploides? Não, né? Porque se o pai mandar uma célula diploide e a mãe mandar uma célula diploide, a gente vai ter um zigoto aí de 4N, tetraploide, e não é o que acontece. Então, na hora de você passar para o seu filho, você tem que passar uma célula que não é 2N, é uma célula N, que são os gametas. E como que a gente gera de uma célula diploide células que têm metade do material genético? A partir, finalmente, da divisão chamada meiose. Então, a meiose, nesse ciclo aí de vida aplombionte diploide, que é da maioria dos animais, né? De grande parte dos seres vivos, a meiose é utilizada para a formação dos gametas. Então, na hora de produzir uma célula específica para a reprodução, você vai fazer uma divisão celular que produz células com metade do material genético, aí tem um esquema da célula mãe, ok? Então, enquanto a mitose gera uma célula diploide, gera outras diploides, a meiose, uma célula diploide, gera 4 células N, o nome disso da célula N é aploide, ok? E essa meiose, então, ela é muito importante para isso, né? Para manter a quantidade de cromossomos, né? De DNA de uma espécie, mas também ela gera muita diversidade genética. Por quê? Porque esses N's aqui, eles não são iguais entre si. O conjunto que você vai mandar para o seu filho vai variar de gameta para gameta, tá certo? Então, vamos ver as funções aqui de cada um. A mitose, ela tem a função de garantir o crescimento, né? A multiplicação celular de um indivíduo que está em desenvolvimento e também substituição, regeneração aí de células, né? Então, por exemplo, se você se machucar, perder um pedaço aí da pele ou de outro tecido, esse tecido vai se regenerar a partir de multiplicações por mitoses, certo? Também, alguns tecidos naturalmente são substituídos com o tempo, né? Por exemplo, as hemácias, elas duram cerca de 120 dias. Então, a gente tem que estar o tempo todo produzindo células novas. E a meiose? A meiose serve para garantir a reprodução sexuada a partir da formação dos gametas, ok? Além de contribuir também com a diversidade genética. Bom, gente, por hoje é só. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, volta o vídeo, né? Essa é a vantagem da aula gravada. Se continuar com a dúvida, escreve lá no fórum de dúvidas que tem na plataforma Ava ou então anota para esperar para me perguntar pessoalmente no nosso encontro online, ok? Não esquece de fazer o questionário referente a essa aula e não deixe acumular as tarefas, ok? Então, beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.